Agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês, eu vou falar algumas gírias de regiões do Brasil e vocês me dizem, vocês sabem o que quer dizer, ou não, tá, espichar a canela. Significa levantar, andar. Vou dar um exemplo, ih, não deu, fulano espichou a canela. Nossa, eu não faço ideia, não faço ideia. Espichar seria esticar a canela, não sei, gente. Deu no pé, tipo, saiu, não sei. Andar, caminhar. Até agora ninguém acertou essa, quer dizer, morreu. Morreu, espichou a canela, é, forte. Baixa da égua. É quando você tá com a raiva da pessoa, assim, eu acho, né, eu acho. Ah, não vou lá não, fica lá na baixa da égua. Ah, pelo contexto, parece que essa é uma coisa muito longe, assim, entendeu? Mas eu também nunca tinha ouvido. Passo ideia, não tenho a mínima ideia. Nunca ouviu essa? Nunca. Fica longe. Ah, baixa da égua é longe. Baixa da égua, um lugar muito longe. É? Próxima, maleva. Ah, não confia nele, não, ele é maleva. Maleva, mais ou menos, será? Não, passo ideia. Não, passo ideia. Ah, uma pessoa mau caráter, alguma coisa assim, é... É, não sei, malandro? Nunca ouvi também, mas parece ser. É, mais pra bandido, você já tinha ouvido essa? Também não, nunca. Caô. Ah, isso aí é caô. É quando a pessoa tá inventando alguma história. Muito bem, acertou. Ah, eu falo assim, ah, é o maior caô isso aí, é a maior coisa errada, entendeu? Ou uma coisa que causou alguma coisa, acho que é isso. Mentira. Ah, mentira. Esse é básico. Tomei um beiço. Esse eu nunca ouvi falar. Nossa, fui comprar um celular, cara, tomei um beiço. Fui enganado? É? Ah, tá. Não sei. Nem sei chutar. Eu acho que é calote, não é? Acho que é, parece. É, tomei um calote, assim. Levou um golpe, tipo, a pessoa te deu um golpe, passou a perna em você. Bololô. Glomeração de pessoa, multidão, assim. É isso? Confusão? Não vai ali, não. Tá mó bololô. De bagunça, de... Muito movimentado, muito bagunçado, muita gente, não sei. Mangar. É, tá rindo. Esse não tem como não fazer. Nunca vi essa. Ah, ele tá mangando de mim, mano. Zombando? Tá zoando comigo, né? Isso aí também lá do Nordeste. O que você acha? Tá conhecendo do Brasil? Não. Preciso conhecer mais.